Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque eu mando a lágrima e prazer Tuma cagola bem pertinho de você Aí pode fazer o que vem ver Bancada de amor não troca Seja o que eu te quiser Aí pode fazer o que vem ver Bancada de amor não troca Seja o que Deus quiser Que nem uma surra Uma surra de amor 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 Uma surra de amor